É, escrever sobre o que o doutor me conta em meu leito de morte. Meu medo mais odioso é que o homem esteja errado. Eu suponho que deveria ser enterrado na semana que vem, mas... Conto um conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, O Descendente. Narração, Marcelo Fávaro. Em Londres há um homem que grita quando os sinos das igrejas tocam. Ele vive totalmente só, com seu gato malhado na pensão Grey. E as pessoas dizem que ele é apenas um louco inofensivo. Seu quarto está cheio de livros, de tipos mais calmos e poeris. E, hora após hora, ele tenta se perder em suas fracas páginas. Tudo o que ele quer da vida é não pensar. Por algum motivo, o ato de pensar-lhe é muito terrível. E tudo o que possa agitar a sua imaginação o faz fugir como uma praga. Ele é muito magro e enrugado. Mas há quem declare que não é tão velho quanto aparenta. O medo tem suas garras retorcidas sobre ele. E um som o fará sobressaltar com olhos pescrutadores e a testa coberta de suor. Os amigos e companheiros ele dispensa, pois não deseja responder a nenhuma pergunta. Os que outrora o conheceram como Scholar e Steter dizem que dá pena de vê-lo agora. Ele abandonou-a todos anos antes. E ninguém sabe ao certo se ele deixou o país ou simplesmente desapareceu de vista em alguma ruela oculta. Faz uma década agora desde que ele se mudou para a pensão Grey. E de onde andou ele não diria nada. Até a noite em que o jovem Williams comprou o Necronomicon. Williams era um sonhador. E tinha apenas 23 anos. E quando ele se mudou para a antiga casa, sentiu uma estranheza e um hálito de vento cósmico ao redor do homem cinzento e envelhecido no quarto ao lado. Ele forçou sua amizade por onde velhos amigos não ousavam forçar a deles. E maravilhou-se com o medo que tomava conta daquele observador e ouvinte triste e sombrio. Pois que o homem sempre observava e ouvia. Ninguém podia duvidar. Ele observa e ouvia mais com sua mente do que com os olhos e ouvidos. E lutava a cada momento para afogar alguma coisa em sua pesquisa incessante sobre romances alegres e insípidos. E quando os sinos das igrejas tocavam, ele tampava os ouvidos e gritava. E o gato cinzento que com ele morava uifava em unissoro, até que o reverberar da última badalada morresse ao longe. Mas, por mais que Williams tentasse, não conseguia fazer seu vizinho falar de nada profundo ou oculto. O velho não acompanhava seu aspecto e maneirismos. Mas, fingia um sorriso em um tom suave de voz e falava febril e freneticamente de alegres trivialidades. Sua voz a cada momento se elevava e engrossava, até se partia num pipilante e incoerente falseste. Que seu conhecimento era vasto e profundo, e isso suas observações mais triviais tornavam abundantemente claro. E Williams não se surpreendeu, ao ouvir que ele frequentou a Harrow e a Oxford. Posteriormente, descobriu-se que ele não era outro que não Lord Northam, de cujo antigo castelo hereditário na costa de Worcshire, tantas coisas estranhas se contavam. Mas, quando Williams tentou falar do castelo, e de sua reputada origem romana, ele se recusou a admitir que houvesse nele qualquer coisa de incomum. Até chegou a se arrepiar, quando o assunto das supostas criptas subterrâneas, escavadas da rocha sólida, que abunda no mar do norte trazido à tona. Assim as coisas ocorreram, até a noite passada, quando Williams levou para casa o infame Necronômico, do louco árabe Abdul Al-Zahed. Ele havia ouvido falar do temível volume desde os seus dezesseis anos, quando o seu crescente amor pelo bizarro o levara a perguntar questões estranhas a um velho livreiro na rua Xantos. E ele havia sempre se perguntado por que os homens empalideciam quando dele falavam. O velho livreiro lhe havia dito que apenas cinco cópias haviam sabiamente sobrevivido aos editos chocados dos sacerdotes e juízes contra ele, e que todos estavam encerrados com cuidado terrível por pessoas que haviam se aventurado a começar uma leitura do negro livro odioso. Mas agora, finalmente, ele havia não somente encontrado uma cópia acessível, mas adquirido a um preço ridicularmente baixo. Foi na loja de um judeu, nas vizinhanças esqualidas do mercado clare, onde lê, já havia cobra coisas estranhas antes. E quase imaginava o velho levitar, recurvado e sorridente entre viapos de barba, que fez a grande descoberta. A pesada capa de couro com o cadeado de aço estava tão proeminentemente visível e o preço era tão absurdamente baixo. O único vislumbre que ele teve do título foi suficiente para fazê-lo delirar. O Necronomicon. E alguns dos diagramas dispostos no vago texto em latim excitavam as mais tensas e inquietantes lembranças do seu cérebro. Ele sentia que era muito necessário levar a coisa poderosa para casa e começar a decifrá-la. E a levou da loja, com tamanha precipitação, que o velho judeu riu perturbadoramente atrás dele. Mas quando finalmente estava salvo em seu quarto, descobriu que a combinação do livro negro e do idioma adulterado era demais para os seus poderes de linguística. Irrelutantemente pediu a ajuda de seu estranho amigo amedrontado para decifrar o distorcido latim medieval. Lord Nottingham conversava banalidades com seu gato malhado e reagiu violentamente quando o jovem entrou. Então viu o volume e tremeu violentamente, desfalecendo por completo quando Williams pronunciou o título. Foi quando recuperou os sentidos que ele contou sua história, contou sua fantástica ficção de loucura em frenéticos sussursos para que seu amigo fosse rápido, rápido queimar o livro amaldiçoado e espalhar bem distante suas cinzas. Deve haver... Lord Nottingham sussurrou. Deve haver alguma coisa errada no começo. Mas isso nunca teria chegado a um fim se ele não tivesse ido tão longe. Ele era o décimo nono barão de uma linhagem cujo início ia desconfortavelmente distante no passado. Inacreditavelmente distante, se a vaga tradição for considerada. Pois havia histórias de uma família sobre uma descendência que remonta a tempos pré-saxônicos. Quando um certo luneu Gabínio Capito, tribuno militar da Terceira Legião Augusta, então estacionada em Lindo, na Britânia Romana, havia sido sumariamente expulso de seu comando por participação em certos rituais que não tinha ligação com qualquer religião conhecida. Gabínio havia, segundo corria o rumor, entrado na caverna da encosta, onde estranhas pessoas se reuniam. E feito o sinal dos antigos na escuridão. Estranhas pessoas que os bretões não conheciam, salvo pelo medo, e que foram os últimos sobreviventes de uma grande terra a oeste que havia fundado, deixando apenas as ilhas com círculos e templos dos quais Stonehenge era maior. Não havia certeza, claro, da lenda de que Gabínio houvesse construído uma fortaleza impregnada sobre a caverna proibida, e fundado uma linguagem de pictos e saxões, daneses e normandos, foram incapazes de obliterar. Ou na suposição tácita de que daquela linhagem surgira o bravo e companheiro-tenente do Príncipe Negro, que Eduardo III tornara barão de Northam. Essas coisas não eram certas, mas eram contadas com frequência. E, em verdade, o trabalho em pedra da fortaleza Northam parecia de forma alarmante com a alvenaria da muralha de Adriano. Em criança, Lord Northam tivera sonhos peculiares quando dormia nas partes mais velhas do castelo. E adquirira um constante hábito de vasculhar na memória cenas semi-amorfas de padrões e impressões que não formavam parte de sua experiência acordado. Ele se tornou um sonhador que descobriu a vida mansa e insatisfatória. Um pesquisador de reinos estranhos e relacionamentos um dia familiares. Mas que não se encontram em lugar nenhum das regiões visíveis da Terra. Preenchido com uma sensação de que o nosso mundo tangível é apenas um átomo num vasto e ominoso material e que os demônios ocultos pressionam e permeiam a esfera do conhecido a cada ponto. Northam na juventude e nos primeiros anos de fase adulta secou as fontes da religião formal e dos mistérios ocultos. Em nenhuma parte, entretanto, pôde ele encontrar paz e contentamento. E, à medida que crescia, a paralisia e as limitações da vida tornavam-se mais e mais enlouquecedoras para ele. Durante os anos 90, ele estudou o satanismo e, em todos os momentos, devorou avidamente qualquer doutrina ou teoria que parecesse prometer fuga das visões fechadas da ciência e das tolas leis imutáveis da natureza. Livros como o relato quimérico de Ignatius Donelli sobre Atlântida e uma dúzia de obscuros precursores de Charles Ford o fascinavam com suas divulgações. Viajava léguas para acompanhar uma história furtiva de vilarejo de maravilhas anormais. E um dia foi ao deserto da Arábia para procurar uma cidade sem nome por relatos vagos e que nenhum homem jamais havia visto. Dentro dele se elevava a fé tantalizante de que, em alguma parte, existia um portal que, se encontrado, admitiria livremente a aquelas profundezas extremas cujos ecos soavam tão fracos nos fundos de uma memória. Poderia estar no mundo visível, ainda que pudesse também estar em sua mente e em sua alma. Talvez, talvez ele mantivesse no interior de seu próprio cérebro, semi-inexplorado, aquela ligação críptica que o despertaria a vidas ancestrais e futuras em dimensões esquecidas que o ligariam às estrelas e aos infinitos e eternidades além delas. Relato incompleto Redigido a punho em 1926 Prime Space. Nossa senhora e veniva em Tchau.